O que é o Dirt? 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 O Dirt deve ser o maior veículo em que a gente já trabalhou. Vai dar bastante trabalho pra desmontar. Beleza, Bruce? Tudo em paz? É, cara. Então, prontos pra mexer nisso aqui? A gente vai começar tirando o para-choque pra trabalhar na carroceria. Vamos precisar de uma escada. É, vamos precisar sim, Bruce. Isso dá jeito em tiranossaldos, hipopótamos, rinocerontes, todo tipo de coisa. Aí, soltou. Acho que a gente tem bastante trabalho pela frente, porque olha só o tamanho desse negócio. Só esse farol deve custar uns 500 dólares. Bom, agora eu tô lixando essa porta nova pra camada de tinta ter onde se fixar. Trabalhar num caminhão desses é totalmente diferente de um carro. A gente tem que usar as escadas pra alcançar a parte de cima. A gente tá chegando lá. Estamos cuidando de todas as lascas e riscos na lataria. Depois que a gente passar o primer, eu vou voltar pra baixo e cobrir com uma base preta. Já tirei os para-lamas enormes do caminhão. Agora a gente vai fazer um lixamento úmido e vão ficar no ponto. Tem que lixar bem pra tinta pegar. Isso gera uma montanha de trabalho. Só com lixamento e preparação. Caminhões não são pequenos. Sem pressa. Aqui é trabalho de qualidade. Acho que tá pronto.